fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos aprender a instalar uma interface gráfica no sistema chamado cento s tá e antes de começar esse vídeo já me segue lá no instagram matheus linox underline eu estou produzindo conteúdo diariamente e você vai estar sabendo tudo o que está rolando aqui para o canal conteúdos que estão sendo desenvolvidos coisas que eu estou estudando e muito mais e bom porque eu decidi fazer esse vídeo né primeiro porque eu tenho um artigo já sobre isso lá no meu blog e eu vejo que todo mês ele é o top visualizações do meu blog então decidi fazer esse conteúdo em vídeo também porque vai ter pessoas que vão procurar por vídeo e não por um post blog tá então o objetivo é de fato ensinar a instalar uma interface gráfica no cento s eu já fiz um vídeo com o gabriel toca do tux uma live na verdade também fiz um vídeo com o diolinux onde eu falei algumas coisas sobre o centro s tá e o centro s ele uma distribuição focada em servidores o objetivo dela é enterprise é suportar uma empresa né todo repositório todos os pacotes são voltados para servidores então não é ideal que você instale uma interface gráfica em um servidor por isso que ela vem sem interface gráfica né mas nada impede de você utilizar esse cento s numa máquina final como a sua máquina será para trabalhar com desenvolvimento ou qualquer outra coisa tem pessoas que utilizam eu não gosto e não acho adequado eu acho mais adequado utilizar ele para servidores que foi para isso que ele foi projetado mas nada impede e é por isso que eu vou ajudar você que quer instalar uma interface gráfica eu também instalo interface gráfica na máquina virtual para poder estudar porque fica muito mais fácil para fazer os laboratórios mas se você quiser instalar então nós vamos aprender hoje a configurar uma interface gráfica no centro s beleza então corta para a parte prática aí bom galera é o seguinte eu tô com um centro s aqui sem interface gráfica tá como vocês podem ver aqui e pra você instalar uma interface gráfica no centro s você pode utilizar grupos de pacotes do ium o ium é o instalador de pacotes aí do centro s assim como existe o apt assim como existe o pacman lá do arte tem o ium pro centro s tá e os grupos de pacotes são de fato grupos de pacotes quando você manda instalar um grupo ele vai buscar todos os pacotes que estão dentro desse grupo por sei lá 100 200 300 pacotes então quando a gente manda instalar por exemplo a interface do gnome ela vai buscar todos os pacotes já relacionados ao gnome e já vai configurar automaticamente para nós tá a gente pode instalar o xfce pode instalar o kde vou deixar um artigo que eu fiz lá no meu blog aqui embaixo com os comandos certinho que você pode pegar nesse exemplo eu vou utilizar o gnome tá porque é o mais fácil que eu posso fazer a primeira coisa que eu recomendo você fazer é dar um ium update tá isso vai fazer com que atualize seus repositórios você atualize todos os pacotes e já tem as últimas versões disponíveis tá depois que você atualizou seu repositório de fato eu sugiro então que você liste os grupos de pacotes então fácil e um groups list ele vai listar os grupos que têm disponível a velha bom environment a grupos e grupos disponíveis então se você olhar aqui no a velha bom environment grupos você pode ver que aqui embaixo tem o gnome desktop e aqui embaixo tem o kde plasma workspaces você pode notar também que existem alguns espaços entre os nomes estão gnome espaço desktop isso é interessante que a gente execute então entre aspas tá o nome do pacote do grupo mas nada impede você executar sem eu não tenho certeza se funciona tá o interessante então é fazer o que um grupos install aí você coloca só o nome do grupo então no caso aqui é aspas gnome desktop fecha aspas muito simples ele vai fazer todo o levantamento dos pacotes libraries o shorg que roda por baixo do gnome tudo que precisa ele já busca todos os pacotes automaticamente então imagina que se eu tivesse que instalar isso aqui tudo separado não dá né então eu coloco só o grupo ele achou que 296 pacotes então o tamanho de 750 mega eu simplesmente confirmo isso aqui e ele vai começar a fazer o download e finalizando o download ele vai começar a instalar os pacotes tá então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo assim que terminar eu volto com o vídeo aqui ok bom pessoal finalizou a instalação aqui do gnome tá depois que finalizar a instalação tá ok só que se você reiniciar vou até mostrar para você para que você entenda já esse processo também se você reiniciar depois de instalar a interface gráfica ele vai continuar a mesma coisa ele não vai funcionar e você já vai entender o porquê disso vamos só esperar ele botar para ver o que vai acontecer aqui você pode ver que ele botou e entrou no modo texto tá isso porque se você logar aqui com o usuário e isso aqui é na verdade é um princípio de target e run level tá se você não sabe muito bem sobre isso é interessante que você deu uma pesquisada sobre run level ou target está no se estender se você der um systemctl get default você pode ver qual que é o target default ou seja qual que é o nível de execução que o meu sistema tem que usar durante o boot o multi-user fala para ele usar o modo multi-usuário que essa interface gráfica se eu quiser que ele bote com interface gráfica eu preciso mudar o target default pra de multi-user para gráfico tá existe também por exemplo o modo de recuperação que vai ser somente um usuário trabalho habilitado a usar então são diferentes níveis de execução por exemplo o nível de desligar também ele é o nível de shutdown ele é um outro nível de execução e tem essas pequenas diferenças então o que a gente tem que fazer aqui systemctl set default graphical tá isso com o usuário root né você pode ver ele cria um link simbólico quando você botar agora de novo ele tem que subir com a interface gráfica de qualquer forma a gente pode iniciar a interface gráfica direto por aqui por exemplo entrar aqui com o usuário mateus e de um start x ele vai chamar o servidor x que é o servidor do shorg em cima dele vai rodar o gnome então a idéia é que isso aqui já funciona e consiga acessar e com o usuário mateus na interface gráfica vamos dar uma olhadinha se vai funcionar a princípio por enquanto isso funcionou normal eu vou dar um próximo próximo tá não quero nada disso aqui ignorar beleza começa usar o centro s tá lá o centro s que que eu vou fazer eu vou reiniciar esse carinha só para gente garantir que ele tá funcionando durante o boot também então vamos vamos aguardar isso aqui aqui ó selecionei o kernel vai começar a carregar a princípio ele mostra a logo também do centro s ao longo do boot é isso aqui mostrou antes mas enfim ele continua mostrando até o final ó suprimei as mensagens deu na tela de logo tá que é o display manager então vou colocar aqui o usuário senha normal e vamos ver vamos ver vamos ver e tá lá funciona normal tá se você quiser aprender a deixar isso aqui é por exemplo em full screen para ele pegar todo esse ambiente aqui se não me engano tem algum artigo lá no meu blog tá se não tiver você pode comentar aí que eu vou vou passar para você esse artigo que utilizei um artigo de fora mas eu posso também traduzir ele para o português ali e só referenciar para o artigo final tá mas essa é a forma mais simples você também pode instalar usando instalar a interface cadeia você pode instalar o xfc e tudo que está disponível no centro s ao que eu pesquisei temos essas três eu não sei se existe alguma outra mas eu acredito que ninguém vai querer utilizar alguma outra a interface gráfica tá bom pessoal se você gostou desse vídeo se esse vídeo te ajudou comente aí é deixe seu like deixe seu comentário comente também uma sugestão de vídeo principalmente para que eu possa fazer em um próximo vídeo aí para para ajudar vocês beleza é isso aí um grande abraço e valeu